Reforço do Botafogo para Júlio, o centroavante Igor Jesus, marcou mais uma vez nesta terça-feira, na vitória do Shabab Al-Ali por 2 a 1, sobre o Banias, em Dubai. Ele fez o primeiro gol, de cabeça, mostrando o oportunismo de sempre. A vitória veio aos 52 minutos da etapa final, com um gol contra dos visitantes. Com isso, Igor Jesus chegou a 17 gols marcados nos últimos 16 jogos. De quebra, a vitória manteve o Shabab Al-Ali, na disputa pelo título da Liga dos Emirados Árabes. Igor Jesus está com 23 anos e assinou pré-contrato com o Botafogo válido até dezembro de 2027. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. O Botafogo válido até dezembro de 2027. Obrigado.